Olá! Você já parou para pensar no quanto fazemos coisas no automático e seguimos padrões? Não são soluções comuns que você precisa. Uma ideia inovadora nunca é a opção mais óbvia. Então, descartar a primeira ideia para resolver um problema é sempre uma boa forma de estimular a criatividade. Mas e depois? Você sabe como colocar em prática suas ideias inovadoras? O projeto de inovação pode ser definido como uma execução de ideias criativas que serão transformadas em produtos, serviços, processos ou ferramentas que permitem criar estratégias diferentes das habituais para realizar uma mesma tarefa. O objetivo é solucionar problemas que a sua empresa ou o seu consumidor tem ou até mesmo se antecipar a temas que ainda não são considerados tão importantes. É estar à frente dos seus principais concorrentes e conseguir sempre oferecer um resultado final mais satisfatório ao consumidor ou mesmo otimizar os processos da própria empresa. Independente de qual ideia inovadora você queira transformar, em um projeto existem alguns pontos que devem ser considerados para diminuir ou tentar antecipar a quantidade de problemas que acontecem durante a execução. Uma ideia pode parecer muito promissora, porém, só pode começar a ser colocada em prática quando algumas questões começam a ser respondidas. O importante aqui é ter bem claro que para a sua ideia sair do papel, quanto mais especificar o escopo para o seu projeto, mais fácil será a execução dele. Você deve pensar em qual o objetivo do projeto, qual a justificativa para que ele aconteça, quais os critérios de sucesso, quais as possíveis restrições e premissas, quais as ferramentas necessárias e o que eu tenho que entregar ao final. Com os dados sobre a viabilidade do projeto em mãos e o escopo inicial, é hora de iniciar o planejamento para executar a proposta. Durante o planejamento, portanto, é preciso estabelecer detalhes mais técnicos e práticos de como o trabalho vai ser executado. Em seguida, é hora de colocar a mão na massa e começar o desenvolvimento, o que significa executar cada uma das etapas estipuladas no planejamento. Com o projeto desenvolvido internamente e todos os ajustes feitos para garantir que o planejamento foi, de fato, seguido à risca, você já pode iniciar os primeiros testes, sejam eles feitos com o consumidor final ou dentro da própria organização. A ideia é, aos poucos, aumentar a abrangência do projeto até que seja realmente experimentado. Após a conclusão de todas as etapas anteriores, se engana quem pensa que o trabalho de gestão da inovação acabou. Monitorar e realizar a manutenção do projeto também é uma etapa vital para o sucesso da ideia. Dá um trabalho inovar, mas acredite no que eu vou dizer, vale muito a pena. Continue comigo nessa jornada e nos vemos nos próximos episódios.